Ufff Dá-me o toque que eu vou lá ter Se eu não forei porque eu tenho mulher Grifada de ducha e grifada de fendice É porque ela se veste como ela quer E deixa servir pra camada e a tutuga pra fazer seguida Pra montar quartel Então vai lá 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 Que eu mesmo não vou assumir Então vai lá 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 Os teus gachos eu não vou cobrir Então vai lá 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 Que eu mesmo não vou assumir Então vai lá 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 Os teus gachos eu não vou cobrir Então vai lá 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 Então vai lá 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 Então vai lá 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 Ele não toca pra fazer enero Se fica em segunda é pra mostrar em primeiro Não cantei nem amigo, copo e não sincero Está curto e fica pra gritar um rapadero Sota! 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 Somاشira empenhança a Paiama Galena Diz com bailar la 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 Diz com bailar la 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 Diz com bailar la 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 Dentro cuantos a dos zuncas-tuncas исhtuncas Pam mole, pam mole Dentro cuantos a dos zuncas-tuncas Dentro do quarto dos altos tunca, tunca Dentro do quarto dos altos tunca, tunca Bambule Dá-me o sorte que eu vou lá ter Se eu não furei porque eu tenho mulher Grifada de Gucci, grifada de fendice É porque ela se veste como ela quer E deixa-se vir pra camba dentro do gato Pra fazer seguida pra montar guarda ela Então vai lá 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 Que eu mesmo não vou assumir Então vai lá 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 Os dois gachos eu não vou cobrir Então vai lá 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 Que eu mesmo não vou assumir Então vai lá 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 Os dois gachos eu não vou cobrir Então vai lá 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 going approach tudo Um, dois, três Sebastião, riz lá, já seisma Um, dois, três Sebastião, riz lá, já seOne sleá Some 쓰iga,rico! Eu penso pختete, casc elevation, kasalhati, casalhati Toncas, tuncas, tuncas, tuncas XARARAR Apoalnos! Toncas, tuncas, 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 tuncas Passando o risco da pampol e fumo nos três Passando o risco da pampol e fumo nos três Fala, que você que tomou mal Fala, Fala, Fala